Além de ser o cadeirudo, se disfarçou em outra pessoa. Portanto, cometeu crime de falsa identidade. Vamos, criatura. Você foi pego com a boca na botija. Agora não tem saída. Diga que veio. Mostre quem é. Vamos. É, ô, prefere esperar o delegado, hã? Máscara! Gente, ele tava disfarçado de daddy? Então era você. E o pior é que não podemos fazer nada contra o cadeirudo. O ótimo é netíssima. Como não se pode fazer nada se ele atacou mais de 30 mulheres nos últimos tempos? Mas atacou como, homem? Me diga. Nunca tocou em ninguém? Se as próprias vítimas são as primeiras a declarar que apenas se assustaram com a sua presença, eu já dei até uma olhada em meus códigos e concluí. Não houve infração que justifique a detenção da criatura. Portanto, nós vamos ter que soltar o cadeirudo, sim. Meritíssima, a senhora não tá me entendendo, hein? E se ele voltar a atacar de novo? Não vai fazer isso, não. Não é? Agora que sua identidade já foi desmascarada, perdeu a graça para você. Mas não se preocupe. Nós não vamos lhe afastar do convívio social. Pode continuar aqui em Greenville, mas com uma condição. Eu vou lhe recomendar para um tratamento psiquiátrico. E somente o psiquiatra é quem vai dizer quando lhe dar a alta. Portanto, trate de nos prometer agora. Nunca mais vai bancar o cadeirudo outra vez. Eu prometo que nunca mais vou assustar nenhuma mulher de Greenville em noite de lua cheia. Podem apostar. Ao fim do medo. Mas me diga, quer dizer que o cadeirudo só atacava por isso mesmo, para nos assustar. É, mas mami, está na cara que aquela pessoa lá não bate bem, não é? É, acha que toda mulher que sai de noite pelas ruas de Greenville deve ser punida. Por isso, por isso pregava aquele susto. Mas, coitadinha. Agora, aquele disfarce tudo, para quê, né? Por motivos óbvios, a pessoa não queria ser reconhecida. Por isso, se fantasiava e disfarçava até o andar. Só em Greenville. Mas, de uma coisa, eu tenho certeza. A partir de hoje, qualquer mulher pode sair em noite de lua cheia pelas ruas de Greenville. Agora que o cadeirudo foi descoberto.